... ... ... ... ... Oh, os caras acabaram a se inculpável! Oh, está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta Caso seu pedido seja acima de diamante, possa ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook Se você quiser jogar ranqueada no caso, que deve ser o que você está querendo fazer, você tem que usar a barrinha de ouro Granada de fumaça A missão foi um sucesso Granada de fumaça Fogo no buraco Fogo no buraco Bomba plantada no bombear Ah não, está a zero aqui A missão foi um sucesso Smoking bomb Ficou D3 cara, dentro do B O moleque do tipo está fazendo o que? Porra, foi 3 lá no B, eu deixei de B para isso aí Está dentro do B O Clive aqui Bomba no alto Pô, esse daí está dando bomb Tem um moleque do time aqui Aí está a bundinha Cuidado com seus olhos Pão está tomeu no pão Estou, mano Ficou D3 Ficou D3 Ficou D3 Ficou D3 T4 Cuidado com seus olhos Flash Bomb Ficou D3 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 o fogo no buraco e aí para de travar porra jogo para que a onda o fogo no buraco o fogo no buraco o 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 a o o o o o Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Granada! Fogo no buraco! Esse cara está dando uma base aqui ainda Avanço fundo aí Vencemos! Nunca pensei que seria tão fácil! Fumaça! Entendi! Fogo no buraco! Fumaça! 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 Procurro baixo aqui! Fumaça! 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 Bastante para não ser a fenda? Baixa o jogo, entra e vê você, mano Não consigo te dizer isso, tem muito tempo Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Olha a fumaça! Acesse o meu cupom Fogo no buraco! Tá? Tá! Acesse o meu cupom Caralho, eu não vou me... Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! O que você usa o buraco? Fogo no buraco! Fogo no buraco! Ele está na base! E o fundo dentro. Pelo amor de deus, só os dois estão na base. Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, cara, ele varou ele sim, velho. Tem um fumaça e um fumaça. Morreu em dois. Band de ondas. Granada! Flash! Vencemos! Ha, muito fácil! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Cuidado com a bang! Sai, idiota! Granada! Ah, os caras acabam pra palma 5k, velho. Porra! Deu 5! Deu 5! Manda aí! Desiste dessa parte daqui, deve pra mim não. Não! MV do jaca! Jogando de 12. Puxou o ponte aí, velho. Quais, velho? Que cinza! Ah, eu estou falhou! Fundo a, fundo a berruxou aqui, ó. Mais um, cara. Mais um... Boa! Granada de fumaça! Fire in the hall! Fricage abriu no pixel! Caraca, o 10hz, isso é doente! Fire in the hall! Granada! Boom! Fire in the hall! Fire in the hall! Tootsia! Fire in the hall! Mission fail. Global Rift win. Fire in the hall! Fire in the hall!